Vânia, o que você não sente falta do Brasil? Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Vânia. Sabe aquela historinha antiga que eu acho que muita gente já ouviu? O jeito que a pessoa te atende quando você entra numa loja vai estar totalmente ligado com o jeito que você está vestido, com as roupas que você está usando. É óbvio gente que isso está ligado com psicologia, né? Isso não está ligado com o Brasil, só Brasil, está ligado com o ser humano em geral. A gente gosta do que está arrumado, do que é bonito, a gente gosta de tudo isso, mas eu acho que no Brasil a gente dá uma importância enorme e o respeito que a gente dá para outra pessoa vai depender do que posição que ela tem, que posição que ela está, se é um cara que trabalha num restaurante, se é um cara que é o gerente em tom, o presidente de uma empresa, se o cara tem, que carro que o cara tem. Claro que eu não estou generalizando e não estou falando que todo mundo é assim, mas a gente tem uma tendência no Brasil a dar muito valor para a aparência das pessoas. Quando eu falo aparência, gente, eu não estou falando só sobre a maquiagem, sobre o jeito que você arrumou o cabelo, a roupa que você colocou, não é isso. Eu estou falando do peso que tem, o tudo que você está vestindo, o carro que você tem, que bairro que você veio, quem que é a sua família, quem que são os seus pais, o que eles fazem da vida, qual que é o seu cargo, qual que é o seu nível de estudo, você já viajou para o exterior. Tudo isso tem um peso muito grande e diferencia sim o jeito que uma pessoa é tratada ou não por outra. A gente pode falar que não, pode falar que não sei o que, mas é muito real, eu acho que está muito ligado, com certeza, a grande discrepância que a gente tem entre classes no Brasil. Você lembra de ir na balada e quando aquele cara chegava lá com o carrão top e saia do carro se achando? É exatamente isso, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu lembro, na minha cidade, uma cidade do interior, eu lembro, até hoje, eu nunca esqueço de uma festa que eu estava, uma pessoa perguntou o meu nome e logo em seguida ela perguntou o meu sobrenome. Essa imagem que a gente constrói de alguém, de acordo com vários aspectos, que não tem nada a ver com o que essa pessoa é. O bairro que eu nasci não diz nada sobre mim, né? O que eu estudei, o cargo que eu tenho, sei lá, o dinheiro aí que você tem, se você é rico, se você é pobre, isso não quer dizer muita coisa sobre você enquanto pessoa. Então, isso também não tinha que caracterizar a diferença como você vai ser tratado ou não. Que ótimo que você é rico, milionário e você, né, todo mundo vai te tratar muito bem, mas um cara que não tem porra nenhuma, muitas vezes, porque ele não tem nenhum interesse, ele também tem que ser tratado de forma igual. E a gente não tem que caracterizar as pessoas de acordo com o que elas têm ou de onde elas vêm. Sabe esse negócio de festa de aniversário? Tipo, se fazer festa de aniversário pra criança de um ano, dois anos, aquela festa de 15 anos que parece um casamento. Eu não tô tirando a importância dessas coisas e falando que elas não são legais, que elas, óbvio, fazem parte da cultura e tudo. Só que a gente, no Brasil, a gente tem essa necessidade aí de aparecer, de estar com a unha feita. Imagina como que eu vou sem sobrancelho, sem fazer de sobrancelho. Meu Deus, e se minha pera não tiver depilada? Como que eu vou pra praia com essa barriga? Que biquíni que eu vou colocar? Porque vai aparecer minha bunda murcha. Sabe essas coisas? Tipo, a gente sofre com isso demais. E outra, gente, eu já não tô falando só de sofrimento psicológico aqui. Uma pessoa, às vezes, ela não tem dinheiro pra porra nenhuma, vive endividada, vai lá e compra o carro top, compra o celular de 5 mil reais só porque precisa aparecer. Só porque a gente aprendeu que com coisas a gente vai ser mais respeitado. Com o que você tem, você vai ter mais respeito das pessoas. De onde você vem, as pessoas vão te respeitar mais. Então, toda essa coisa que foi criada e que tá enfiada na nossa cultura, ela é muito prejudicial. Ela deixa você pobre. Você não tem dinheiro pra porra nenhuma, mas você tem que vestir lá uma roupa top de marca pra se sentir bacana. Você tem que comprar o celular, você tem que, sabe, você tem que tá muito bem arrumado. Imagina, não tem dinheiro pra comer, vai fazer unha no final de semana, gente. Da onde que saiu isso? Eu lembro quando eu trabalhava no Brasil, gente, metade do meu salário, se não mais, ia pra comprar roupa. Porque eu não podia repetir uma calça duas, três vezes por semana. Imagina eu colocar uma calça três vezes por semana. A mesma calça, vão saber que eu tô com a mesma calça. Imagina eu ir pro trabalho na segunda-feira sem fazer unha. Imagina meu cabelo, imagina a sobrancelha sem fazer sobrancelha e ir pro trabalho. E às vezes, gente, eu trabalho assim, sei lá, numa loja, sabe? Não é um trabalho. Você não tá trabalhando aí na bancada de um jornal, né? Você tá trabalhando num escritório. Então, essa pressão aí, ela é muito, muito, muito ruim. E não é só mulher que sofre essa pressão, gente. Porque enquanto a mulher, ela sofre essa pressão de estar bonita, ter que fazer unha, gastar dinheiro com roupa, com cabelo, blá, 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 fazer depilação, tem que fazer depilação, tem que tirar todos os pelos, não tem que ter... Homem precisa ter um carro top, precisa levar, sabe? Precisa levar a mulher pra jantar no lugar top, tem que ter um celular top. Mesmo que o cara não tem porra nenhuma, coitada. Tá fudido, mas tem que ter um carro top, porque senão não tem namorada. Tô aqui exagerando um pouco, ou não, né? Mas todo mundo sabe, entende do que eu tô falando. Então, tudo isso se dá uma pressão muito grande cultural que a gente tem, que a gente tem que tá bem, não só pra gente. Eu acho muito legal, eu gosto de me arrumar. Adoro vir aqui passar maquiagem, pra fazer um vídeo, mas isso é porque eu quero, né? Eu quero estar bem aqui, falando com vocês, quero ficar aqui, gatinha. Isso me dá prazer, assim. Então, se te dá prazer, tá tudo bem. E não é sobre isso que eu tô falando. Eu acho muito legal a gente se sentir bem. Eu gosto de fazer esporte pra me sentir bem, pra ficar bem. Eu gosto de fazer tudo pra me sentir bem também. Mas como opção. Não porque eu sou obrigada, não porque o jeito que eu sair na rua vai modificar ou vai mudar o jeito que o cara vai falar comigo, o jeito que ele vai me tratar. Eu não sou idiota a ponto de pensar que isso não existe fora do Brasil, que isso aqui fora é lindo, que todo mundo se respeita, como se fossem iguais. Não tem nada disso, tá bom, gente? Eu não vivo aqui no mundo da Alice. Mas, como eu tô falando aqui de pessoal, experiências minhas, eu, no Brasil, esse peso, dessa aparência, do que você tem, e não o que você é, ela é muito, muito, muito grande. Se você concorda, se você não concorda, tá tudo bem, deixa aqui nos comentários. E, como sempre, a gente fala sobre isso. Eu acho um absurdo, de verdade, eu sempre falei sobre isso, eu ter que colocar no meu currículo meu estado civil.